Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Continuando com os vazamentos ai de quinta-feira Quinta, que quinta de quarta-feira? Eu to com sono, tá pessoal? Dá um desconto ai que eu ainda não dormi Tô gravando aqui pra vocês, esses vídeos vão sair durante o dia E tem muito vídeo de ontem no canal, tá? Que muita gente não viu porque eu fui soltando conforme foram saindo as coisas E teve vídeo que saiu 11 horas da noite Então, vão lá, vejam os últimos vídeos passados no canal, tem muita coisa legal Esse daqui é sobre uma nova arma que é da temática dos mafiosos ali, do noir, digamos assim Quem não sabe o que é noir é tipo década de 40, 50, 60 ali A arma, essa daí, essa metralhadora, bem de mafioso, mas não só de mafioso, né? Aparentemente, polícia também usava essa arma, não fui pesquisar pra ver se usava, tá? Mas, temos a arma ai E como a gente não tem nenhum mafioso no jogo, a gente só tem os dois detetives ali E a menina, né? A detetive também Provavelmente a polícia também usava E aí, o que que fala na descrição dessa arma? Vocês podem perceber que é aquelas metralhadoras que a gente tem até no Barofield 1 ali Que troca o cano, o pente, aquele negócio redondo Você arranca ele e coloca outro A descrição dela é a seguinte Descrição Arma de assalto Uma arma pesada, com dano alto E um Cadência de tiro extrema E um pente gigante Mas, em contrapartida Ela é muito imprecisa A menos que você esteja mirando Agachado De uma posição fixa Ou seja Você não pode estar em pé, porque vai ser difícil de você acertar Você não pode estar se mexendo, que também vai ser difícil de você acertar Então, assim Ela é muito potente Mas você tem que ficar parado Ou seja, você está suscetível a tomar de todos os lados, praticamente Porque você vai ficar parado Descoberto Para atirar em uma pessoa Ela pega de sniper e pronto A menos que seja um canhão isso aí, né? Que a gente não dá para saber Pelo barulho Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco Parece ser bem forte Então, vamos lá Olha o barulho dessa arma E a modelagem dela em 3D, né? No caso Ela parece ser bem forte Aí está trocando Demora um pouco para trocar o pente Mas não parece ter tanta bala assim, não Se isso for o pente completo dela sendo descarregado A cor dela vai vir diferente depois Na modelagem final Isso daí é só uma coisa sem textura e tudo mais Então, assim É essa arma Eu não sei se eu achei interessante vir essa arma Eu acho que Mais um rifle de assalto Não sei Não consigo ver espaço para mais uma A gente já tem a FAMAS A gente tem o RAJADO A gente já tem o NORMAL A gente já tem LMG Que é meio que a mesma coisa Tem muito rifle de assalto Eu acho que eles poderiam investir em algum tipo novo de sniper Não sei Eu acho que seria mais interessante Mas essa arma, pelos vazamentos ali Quem vazou Falou que provavelmente semana que vem Ela já vai estar disponível no jogo, tá? Então, assim Vamos esperar E depois que ela sair A gente testa e vê se ela é boa Se ela é ruim E tudo mais Uma análise completinha Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar Não esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima Não se esqueçam Que ainda vai ter mais vídeos hoje no canal, tá? Um forte abraço Valeu e falo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus